Olá, seja bem-vindo ao Wintalks CEO. Eu sou o Thiago Alves e hoje para falar do poder das marcas transformadoras, nossa convidada querida Valéria Rodrigues, CEO da Shopper Experience. Valéria, seja bem-vinda ao Wintalks. Obrigada, Thiago, pela oportunidade, pelo convite e um bom dia. De verdade, qual que é o momento das marcas hoje? A pandemia trouxe uma necessidade de transformação, eu acho que gigantesca para todo mundo, né? Quem não era digitalizado se digitalizou, quem não tinha um foco em cliente ou em Customer Experience aprendeu no forceps, né? Se a gente pode colocar dessa forma como deve ser feito esse tipo de trabalho, mas se eu tivesse que dar um panorama geral assim, né? De qual é o momento das marcas no mercado, como que seria na visão de vocês? isso. É, essa questão de marcas transformadoras, né? É um caminho sem volta, né? Hoje muito se discute a questão do ESG e como isso impacta a vida das pessoas, né? Dos indivíduos. Então, eu vou te contar só uma história, né? De como nós surgimos com esse estudo marcas transformadoras, nós temos lá na Holding, na HSR, por hábito, realizar estudos institucionais patrocinados por nós para gerar conhecimento, né? Para os nossos clientes e para o mercado. Então, lá, durante a pandemia, bem no início da pandemia, em 2020, nós idealizamos esse indicador, que é o Marcas Transformadoras. Na verdade, ele começou como um projeto que também nos desafiou muito durante a pandemia, porque ele começou como um projeto onde nós íamos só identificar a visibilidade das marcas durante a pandemia. O quanto os consumidores estavam lembrando das marcas que estavam fazendo algo, né? Naquele momento de pandemia. E quando a gente recebeu o primeiro resultado, a gente olhou para aquilo e falou, bom, né? A gente pode ir além, né? Eu não preciso só investigar a lembrança de marca. Vamos investigar algo mais. E aí, a gente começou a identificar qual era o impacto real dessas marcas, né? Que estavam com ações efetivas na vida das pessoas. E o quanto o público reconhecia isso, o consumidor reconhecia isso. Porque a gente já sabia, de estudos anteriores, que o consumidor, ele cobra isso já das marcas, né? A gente fez um estudo anteriormente que já mostrava que 84% dos consumidores acredita que é papel da marca, das marcas, das empresas, se envolverem em ações sociais, né? Então, isso vai ficando cada vez mais forte, né? E a pandemia, ela maximizou essa ideia, né? Junto ao consumidor, de que as marcas têm esse papel importante. E aí, esse estudo, ele já estava programado para o tracking, né? Que o tracking é um estudo que a gente faz monitoramento regular. Então, nós tínhamos entrevistas semanais, e logo na segunda semana, que a gente percebeu que medir visibilidade era pouco, porque a gente queria mostrar, a gente criou o índice, que aí ele está baseado em três pilares. Posso explicar rapidamente os pilares, antes de falar mais dos resultados? Porque eu acho que esse ponto é importante, né? Então, visibilidade, sim, é importante, na questão, né? Do consumidor lembrar da sua marca, como uma marca que realmente atua efetivamente, né? No cenário, seja de pandemia ou não pandemia. A outra informação é o quanto essa marca tem o poder, e nós chamamos essa indicação de power of voice, né? O quanto ela está presente nas redes sociais e ela se comunica nas redes sociais, né? A gente não está falando aqui de engajamento, mas a gente está falando da presença, número de seguidores, né? E a outra informação é a pesquisa mesmo em si, onde a gente media seis atributos, né? O quanto a marca está associada a determinados atributos, que não necessariamente estavam relacionados à pandemia, né? Então, ser uma empresa justa e ética, ser uma empresa preocupada com seus colaboradores, ser uma empresa preocupada com seus consumidores, são alguns desses seis atributos. Depois eu coloco um pouquinho mais em detalhe, mas o indicador, ele é composto por esses três pilares. Então, power of voice, que é a presença da marca nas redes sociais, a questão da visibilidade da marca, o quanto ela é lembrada como uma marca transformadora e a associação a esses seis atributos. Tem marcas que ainda olham para a mídia social como, ah, não sei se eu tenho que estar no Instagram, não sei se eu vou explorar tal mídia. Você acha que hoje tem condição de uma marca não estar em alguma mídia social? Não, não tem escolha. Não tem escolha. Eu acho que as marcas, elas estão nas redes sociais de forma voluntária ou involuntária, né? Não tem como. E é melhor que as marcas estejam, estejam preparadas, inclusive, para gerenciamento de crises, né? Às vezes a crise, ela vem de um post, ou às vezes a crise vem de algo que aconteceu na sua loja, no seu varejo, durante um momento de abordagem de uma pessoa, né? Então, a gente tem crises em diferentes níveis, né? Mas com impacto muito grande, porque quando você entra com a sua marca na rede social, né? Mesmo que de forma involuntária, você tem que entender a dinâmica do que acontece, você tem que estar preparado para responder rapidamente, caso contrário, o impacto na imagem de marca é muito forte, né? A gente tem exemplos recentes, né? Acho que não precisamos citar aqui, mas exemplos muito impactantes, e que com certeza impactaram na imagem da marca, e no resultado das marcas, porque as pessoas acabam fazendo as suas opções por marcas que têm uma maior aderência à forma como elas pensam e gostariam de ser tratadas. Você sabe o que aconteceu comigo com um caso interessante? Eu exploro brincando bastante no Instagram, e eu sempre marquei uma marca com o consumidor, e a resposta padrão da marca sempre foi, este não é o melhor canal para comunicar com a gente, mande um e-mail para tal e tal e-mail, tá bom? Então, a marcação que eu fazia na marca vinha essa resposta padrão. Esses dias eu fui comprar uma reposição do produto da marca, e eu vi uma situação muito atípica acontecendo, as pessoas trocando ali a validade do produto que estavam me vendendo na minha frente, eu achei aquilo super estranho, falei, cara, isso não é padrão da marca, não está fazendo sentido, está errado. Eu bati uma foto e mandei nessa mesma mídia social, falando, olha, eu sei que a resposta padrão vai ser essa, mas eu estou presenciando essa cena agora. Aí alguém me respondeu, falou, não, espera aí que nós vamos entrar em contato. Então, eu falei assim, olha, você vê, né? A marca se posicionou de maneira inteligente, porque se ela tivesse me dado a mesma resposta padrão, a chance de eu ter jogado aquilo num poncho, eu mesmo, né? De ter saído do controle, era muito maior do que se ele não tivesse me respondido. E não era o canal que ele estava acostumado a responder. E chamou a atenção, falei, nossa, olha, pelo mesmo robozinho aqui, que a galera coloca muito, né, nesse expertise, está prestando atenção para evitar um possível dano de impacto na marca. É, e deixa eu te passar um dado interessante de uma outra pesquisa que nós temos, que era justamente sobre isso, sobre o posicionamento das pessoas nas redes sociais, né? Então, a pergunta que nós fazíamos era, você já compartilhou informações positivas de alguma marca nas redes sociais? 30% dizia que sim. E a outra pergunta era, você já compartilhou experiências negativas em relação a alguma marca nas redes sociais? 60% dizia que sim. Então, quando você olha isso, né, você vê que as pessoas acabam estando mais predispostas a compartilhar o negativo do que o positivo. Não que elas não compartilhem o positivo, mas a predisposição, assim como você, né, você estava fazendo alguns questionamentos para a marca, e aí você olhou uma situação negativa, você não teve dúvida, você foi lá e compartilhou. Porque a nossa predisposição é expor mais, né, essas questões que trazem indignação, desconforto, né, Então, aí, é um risco maior ainda para as marcas. É isso aí, pessoal. Esse foi o poder das marcas transformadoras. Por ela, Valéria Rodrigues, Siona Shopper Experience. Valéria, obrigado pela participação no Intox. Muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto